E aí galera, terminamos mais um culto, terminamos mais um momento de adoração ao Senhor, terminamos mais uma reunião aqui na Igreja Aliança, um momento em que Deus tem dito muito aos nossos corações. Quero inclusive convidar você a estar aqui no domingo, na terça, na quinta, no sábado à noite. E agora quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Fala assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, ou seja, os que são separados, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Contextualizando, para nós que somos músicos, se ele estivesse falando, ele falaria assim, portanto, ele deu uns para tecladistas, outros para guitarristas, outros para baixistas e ainda outros para bateristas e violonistas, com o intuito de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Eu quero falar aqui o seguinte, Deus te deu um dom, não o abandone, Deus te deu um talento, desenvolva o seu talento, não enterre o seu talento. Eu não sei o que você tem passado, se alguém tem desanimado você, se você tem achado difícil demais continuar, mas preste atenção querido, Deus te deu um dom para que você o desenvolva e é através desse dom que Deus te deu, que ele vai alcançar muitas outras pessoas através de você, através disso que você está fazendo, através do instrumento que você sabe tocar, através da sua voz. Se Deus te deu uma voz para isso, desenvolva a sua voz, faça com que a sua voz chegue no patamar máximo de habilidade, para que você possa ser usado, e aí com a sua habilidade, Deus vai te capacitar, vai vir a sua santidade. Então, com a santidade, com a sua habilidade, desenvolva o que você sabe fazer. Se você toca teclado, se você toca bateria, desenvolva, não enterre o seu talento, e aí Deus vai começar a usar você para fazer grandes coisas na vida de outras pessoas. Então, se você está passando por alguma obra difícil, por algum tempo difícil nessa situação, manda uma mensagem para mim, Juan, eu estou precisando de oração nisso, eu quero orar por você. Manda um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, manda mensagem em box para mim, Juan, ore por mim nisso, eu estarei orando por você, eu estarei colocando você na minha lista de oração, eu estarei levando o seu pedido para o monte. Ah, Juan, eu quero que Deus me ajude a pegar tal coisa, eu estou com dificuldade nisso. Ou até mesmo, as pessoas ao meu redor têm me desestimulado. Manda para mim o seu pedido de oração, que eu quero orar por você. Amém? Valeu, tamo junto.